Vem morena, vem, vem amar Este jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso nível e te adorar até morrer Vem morena, vem, vem amar Este jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Este jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você, você Vem morena, vem, vem amar Este jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, vem, vem amar Este jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua É isso que vai se abrir Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga Pelo que fizemos Pelo que fizemos já Pelo que fizemos já E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E foram tantos dias de paixão E mais de mil momentos de emoção E mais de mil momentos de emoção Que eu nem acreditei Que pra você foi tudo tão comum Que na verdade Que na verdade eu só fui mais um Pra sua coleção E eu aqui sonhando a minha fantasia Inocente vendo amor acontecer Descobrindo que os momentos de carinho Eram brinquedo pra você Eu aqui sonhando a minha fantasia Eu aqui sonhando a minha fantasia Inocente vendo amor acontecer Hoje trago sofrimento em minha alma Que todas as palavras não podem viver Chora outra vez coração Sofre por quem não te amou Quem sabe um dia talvez O tempo vai apagar As cicatrizes do amor Sonho outra vez coração Pensa no lindo amanhã Chora mais uma vez Esquece aquela outra vez Esquece aquela outra vez Que a coragem E mais de mil momentos de emoção Que eu nem acreditei Que pra você foi tudo tão comum Que 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 Pra sua coleção E eu aqui sonhando a minha fantasia Inocente vendo amor acontecer Descobrindo que os momentos de carinho é um brinquedo pra você E eu aqui sonhando a minha fantasia Inocente vendo o amor acontecer Hoje trago sofrimento em mim E todas as palavras não podem dizer Chora outra vez coração Sofre por quem não te amou Quem sabe um dia talvez O tempo vai apagar As cicatrizes do amor Sofre outra vez coração Pensa no lindo amanhã Chora mais uma vez Esquece o que ela te fez Chora outra vez coração Sofre por quem não te amou Quem sabe um dia talvez O tempo vai apagar O tempo vai apagar as cicatrizes do amor Sofre por quem não te amou O tempo vai apagar as cicatrizes do amor 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 Tente me entender Tente me entender Vejo um brilho Doido por você Coração Só mais uma vez Faz comigo Tudo o que não fez Quando eu vi você Quando eu vi você me escorregando pelos dedos Feito sabonete pela mão Quase fico louco Quase fico louco Pois com amor não sei perder A razão da minha vida é só você Já corri atrás Já fiz de tudo o que eu podia Bruxaria nada adiantou Eu sou dependente só da gente pra viver Meu ponto fraco sempre foi você É mesmo amor no duro O amor é um lance perigoso Mas por você eu faço tudo Mas por você eu faço tudo Até a lua lá no céu eu vou buscar Coração Tente me entender Vejo um brilho Louvo por você Coração Só mais uma vez Só mais uma vez Faz comigo Tudo o que não fez Coração Tente me entender Vejo um brilho Louvo por você Coração Só mais uma vez Faz comigo Tudo o que não fez Coração Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida? Como vai sua vida? Me chama, me conta, me diz Mas diz a verdade Com jeito Pra não nos juntar Tem cara que sente saudável Que ainda não me esqueceu De seu amor De seu amor Foi meu Confessa Confessa que eu tinha razão Confessa que eu tinha razão Que você estava errada Desfaça 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 Não diz que esse outro Te faz mais feliz Me enganar Me enganar Me ens conta a verdade Sonhar Me enganar Me enganar E sofrer Mente pra me Ajuda a viver Comigo vai! Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão Que você já derrava Disfarça, não diz que esse ouro Te faz mais feliz Enganamos tanto a verdade Sonhar é melhor que sofrer Pente pra mim, ajuda de ver Deixa eu pensar Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez Outra vez os amigos chamam Pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que eu vou falar Quero explodir Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa Qualquer coisa que me arranque É só me dar Um motivo Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já vintei Eu me lembro Pra te esquecer Eu fiz Eu até encontrei você Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Eu fiz a gravação Sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Vem agora vai Qualquer coisa que me amante A só me tem A só me dá Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Vi de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Eu sei Quanta ilusão Quanta ilusão Me traga Sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Eu já tentei Eu já tentei Vi de tudo Pra te esquecer Tá lindo demais Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Me traga Sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Nós dois Nós dois Nós dois Já falei pra você Esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Tem um ciclo vicioso Que briga desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos ar e fogo Nem bate com mim não Sem nada em comum Já lhe sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso Que te fica a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor parar Mas com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos ar e fogo Nem bate com mim não Se nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Meu amor Fique aqui Não me faça chorar Não me faça chorar Mais uma vez Por favor Não se vá Pois distante de você Não viverei Minhas noites Minhas noites Sem você São vazias São vazias Tudo aqui É sofrimento Eu preciso de você Pra ser feliz Preciso de você Preciso de você Preciso de você Eu preciso de você Sofreu quando você se foi E muito eu chorei Quando você partiu E agora que você está de pouco aqui Eu volto a ser feliz Bem mais feliz Meu amor Meu amor Fique aqui Não me faça chorar Mais uma vez Por favor Não se vá Pois distante de você Não viverei Minhas noites Sem você São vazias Tudo aqui É sofrimento Eu preciso de você Pra ser feliz Preciso de você Preciso de você Eu preciso de você Perto de mim Preciso de você Pra sempre Eu preciso de você Pra ser feliz Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Perto de mim Preciso de você Preciso de você Pra sempre Eu preciso de você Pra sempre Pra ser feliz Preciso de você 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 perto de mim Preciso de você perto de mim Preciso de você perto de mim Esta noite eu sonhei contigo E tu estavas tão bela Tua beleza era pura Tinha um olhar tão singelo No sonho eu te acariciava E em meus braços deitavas Eu aumentava as carícias Cada vez mais tu gostavas De repente eu acordei E procurei, não achei Olhei para todos os lados Ah, como te desejei Será que na vida real O teu amor eu vou ver Do mesmo jeito no sonho Te amando e te dando prazer Essa noite eu sonhei contigo E tu estavas tão bela Tua beleza era pura Tinha um olhar tão singelo No sonho eu te acariciava E em meus braços deitavas Eu aumentava as carícias Cada vez mais tu gostavas De repente eu acordei Te procurei, não achei Olhei para todos os lados Ah, como te desejei Será que na vida real O teu amor eu voltei Do mesmo jeito do sonho Te amando e te dando prazer Ah, como te desejei Legenda Adriana Zanotto